Antes de ter os novos bugs que promete dar doge, um deles me surpreendeu, mas será que eu consegui? Minha esposa mandou um código pra dar doge e conseguimos uma fruta que vai te deixar muito surpreso. Foi uma loucura, mas dois códigozinhos aí deu bom. Segue exatamente o que nós fizemos que vocês com certeza vai conseguir fruta boa. Bora pra esse vídeo de teste de bugs. Vamos começar então. Primeiro, teve um maninho que falou que se eu ameaçasse o Bloxfurt Gacha, que é o Ziolis, ele ia me dar uma fruta boa. Eu já fiz isso em um short, isso faz tempo. E não vem não. Mas não custa brincar, mano. Vamos brincar. E olha essa loja como que tá. Quando a loja tá assim, galera, terremoto, ó, fênix, mano, pata. Olha o absurdo que tá essa loja, mano. Três frutas muito maravilhosas. E mais, né? E mais. Vamos lá, vamos olhar bem nos olhos dele. Olha aqui, ó. Se tu não me passar essa fruta, meu parceiro, eu arranco esse olho brilhante seu. E você tá me ouvindo, mano? Tu tá me ouvindo? Agora vamos ver se isso vai funcionar. Não posso ameaçar de outras maneiras mais fortes, que nós somos educados, né, mano? Nós somos educados. Fruta aleatória. Oh my God. E... Fruta magma, mano. Funcionou. Funcionou, Rai. Olha, ó. Magma. Que que é isso, galera? Fruta maravilhosa. Eu não tenho nem espaço. Aí eu vou soltar aqui, ó. Que alguém vai pegar. Agora, galera, nós vamos falar com muito amor e carinho, tá? Muito amor e carinho para o nosso querido Ziolis usar fruta boa. Ziolis, que cabelos lindos você tem. Que shampoo você usa, cara? Nossa. Esse brilho nos olhos. Eu jamais arrancaria esses brilhos dos seus olhos. Agora vamos clicar, mano. Agora vai GG, mano. Tô com fé, hein. É um, é dois, é três. Vamos lá. E tem muita gente falando que o meu código deu muito certo. O meu código que eu tô falando é o Icaplay. É legal. Pra quem não sabe. Quando eu coloquei ele, deu light. Ela viu que é uma zoeira, mas tem muita gente falando que tá dando certo. Tá vindo muita fruta boa. Então... Vamos ver, mano. E aí é legal. Vamos ver. Icaplay. Legal, mano. Vamos ver se vai isso aí mesmo, mano. Vai ter que vir fruta boa, mano. Porque... Tá vindo fruta boa pra vocês? Tem que vir fruta boa pra mim? Poxa, tem que vir, meu. Vamos lá, e... Cara, sem acento. Tem um código de raça V4 que colocaram lá no TikTok. Eu não vou colocar porque... Se for zoeira, então é... Não sei se o cara não vai gostar. Mas é barra E. Esse V4 Free Nishark. É a raça que você está no momento, né. Então na hora que você der Enter, vai começar a pegar fogo. Você vai ficar queimando, cara. Vamos lá, e... Você não pode usar esse multi. Oh, meu Deus. Deve funcionar, mano. Deve funcionar. Com os administradores, pelo menos. Vamos lá. Começamos na luta atrás desse código perfeito. Veio mais um código aí pra gente. Que é barra E. Barra E. Vamos colocar aqui. Barra E. Happy Lunar New Year. O cara tirou uma... Eu acho que bastante de vocês devem ter visto. O cara tira. Eu vou deixar o print aí na tela. Do código. Happy New Year. Não, é Happy Lunar New Year. Vamos lá. Happy Lunar New Year. Vou dar um Enter aqui, ó. Você não pode usar esse emoji. Então pode ser que funcione mesmo, mano. Vamos lá aqui. Eu tô pensando, mano. Eu tô fazendo bastante vídeo aí. Tá vendo que tá bom, mano. Tá vendo a todo, mano. Eu tenho que vir nesse daqui. Areia, mano. Ah, tá bom. Elogia. Elogia, elogia. Mistério, rapaziada. Tô brincando. Disseram que se eu entrasse aqui no Block Street, tivesse assim... Pobrezinho, pobrezinho. Opa. Agora ali, ó. 425k. E pra eu roletar, é 390k. E disseram que se eu roletasse assim, bem pobrezinho, eu ia conseguir fruta boa. Então, ziolis, pelo amor de Deus, mano. E dá fruta boa aí, cara. Ah, não. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar de jogar. A partir de hoje, eu vou parar de jogar Block Street por um segundo. Agora é sério, barato. Porque eu vou o quê? Olha aqui, ô. Ziolis. Vou roletar a fruta pro iniciante, mano. Então, tu... Me dá uma buda aí, hein, meu parceiro. Dá uma buda aí. Senão o negócio aqui vai ficar doidão, hein. Ih, tô até vergonha de dar isso aqui pra você. Eu vou dar, mas eu falei pra ele não comer. Não vai comer isso aí. Vamos lá, galera. Disseram que se eu girasse com uma fruta boa na mão, espero que a internet não caia. Os ziolis iam me mandar uma dog, mano. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma fruta aleatória aqui. Não é possível que não dê. É... Bom, agora vamos lá. Vamos parar um códigozinho que me mandaram novo agora. É 100% chance. Underline, kitsune, underline... Mata não, parceiro. Leopard, underline, chance 100% de novo. Vamos dar um tentar aqui. Me dá fruta. E vamos roletar. Se der certo, meus amigos, tem que dar. E... Quilo. Vai, agora vai dar certo, porque eu vou usar um código, galera. Da minha esposa, hein. Da minha esposa. Fala aí, mano. Um código. Código, qualquer código pra ganhar fruta boa. Qualquer um, qualquer um. Código. Código, uma palavra. É, vai, vai. Vem boa, hein. Chave. Chave, chave. Pronto. A chave do sucesso pra ganhar fruta boa, hein, galera. Minha esposa falou pra usar a palavra chave. Agora esse código vai dar certo. Eu tenho fé que vai dar certo. Se der certo, meus parceiros. Aí é capa, aí é capa, hein. Chave, usei. Galera, eu gostei do código. Da minha esposa, eu vou ter que usar de novo, galera. Porque eu tô com fé que é um código bom, mano. Nunca vi esse código aí, mano. Então, eu preciso usar de novo, mano. Vamos lá, então. Deixa eu ativar meu hack aqui. Se alguém quiser me matar, vai ser solado. Vamos lá, vamos colocar aqui de novo. Vamos bater um chave aqui no tentar. Tudo bem. Fruta aleatória direta ao luz. Eu sabia, sabia que o código da minha esposa dá certo, galera. Tô falando pra vocês. Agora são exatamente 7 horas da manhã. 7 e 56. Vou dar um F9 pra vocês verem. E vamos entrar no comando. Então, vamos colocar qualquer coisa que estiver aqui. Vamos usar aqui, sei lá. Replica Ted Storage. A gente vem aqui no Storage. A do amor. A simbola tá do amor. Dá um bom dia pros caras. Aí, Replica Ted Storage. Replica Ted Storage. E sempre essa hora também tá bom, né? Eu já ganhei Leopard nessa hora. Vamos lá, vamos girar. E... Do... Veio do amor. Exatamente a que tava na loja. Replica Ted Storage. Vocês viram isso, né? Dessa vez, vocês viram. Eu vou até guardar que eu não tenho mais ela. Replica Ted Storage. Então, tava na loja. Quando usou o comando lá do F9, veio mais um código. 100% chance. E tenta e fala pra mim, galera. Tenta aí. Vamos lá. Eu entrei no servidor público, mas não tem a mesma mensagem. Que é o Replica Ted Storage, né? Então... Mas vamos tentar colocar aqui também. Então, os carinha aqui tá bem chatinho aqui, galera. Pera aí. Tá derrotando os iniciantes. Ai, eu tô aqui errado. Pra tirar a fruta dos coitados. Mas vamos lá. Colocar aqui. Aí. Replica Ted Storage. Não sei se vai funcionar aqui, né? Mas lá no meu privado funcionou. Agora vamos vir aqui e girar. Tô aleatório aí. Fica toda a chama, mano. O negócio é bom, hein? O negócio é bom, hein? Deixa eu jogar pro iniciante aqui, ó. O cara pegou ainda, ô menininha, hein? Tá filmado, hein? Tô tá filmado, hein? Vamos lá pra mais uma tentativa do mesmo. Que deu bom duas vezes. Ai. Replica Ted Storage. Tô no servidor público também. Vou dar um enter aqui. E vou roletar a fruta aqui nos ioles. E tomara que dê certo. Ô senhor da glória, hein? Ô senhor da glória. É. Dessa vez não foi. Mas tentem, porque deu bom. Vamos lá, galera. Lembrando que isso aqui é tudo um teste. Como tá no título e no início do vídeo. Porque tem uma galera que eles tentam e não dá certo. Como tentei alguns códigos e não deu certo. É óbvio, porque é teste. Não é um código 100% de chance. Que sai num vídeo tipo de doble experiência. Ou de resetar status. E é por isso que às vezes não dá certo. E é tudo numa brincadeira. Precisa, hein, tipo, levar pro coração. Meu Deus do céu. Que crime o Ecaplay tá cometendo. Deus abençoe vocês, mano. Tamo junto.